Eu vou ficar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso No macete que eu vou te fazer gama Apreta a pressividade enquanto eu baixo pra cheirar E foca ela, dá sopão na cutela E foca ela, dá sopão na cutela E foca ela, dá sopão na cutela E foca ela